Daí cerca de 1.400 favelas do Rio de Janeiro, 820 estão nas mãos do mesmo grupo. O Comando Vermelho é hoje a maior facção criminosa do Estado e também a mais violenta e acumulada. Tudo cercado no vermelho, se os alemão brotar largo o dedo, muita bala nesses treinos, muita bala. Aqui essa mena tiroteia de operação, vários amigos indo embora, tocando as mochilas, escondendo toda a troca, se for pra tocar, tira que nós troca toda hora. Os mena capacitado não adianta vir de troca, do final de semana desce o balde de corona, tem a rua, a morena, a pretinha que é o balão, elas querem brotar na base pra poder fuder na rua. Gostando todo esse cash e aumentando minha conta, cheio de ódio na mente, nós não tá ligando não. Dois segurança na ronda junto com o Manu Lucão, pra mim isso a minha mente sobe em mais de 10 balão. É muita bala nesses canas na relíquia dos irmão. Tá tudo cercado no vermelho, se os alemão brotar largo o dedo, muita bala nesses treinos, aqui essa mena tiroteia.